Para quem queria um feat, está aí. Mal, mal, quem está usando. Primeiro. Obrigado, amei. Viu? Aí, a primeira parte foi concluída com sucesso. Agora, olha essa parte aqui, gente. Pelo amor de Deus. Enquanto você acha que tem mais, tem muito mais. Nossa Senhora, pelo amor de Deus do céu. Eu moro aqui, gente. Antes da gente começar a maquiar, a gente tem que descansar na perna. Nossa, até eu assustei que essa velha aqui vinha. Sou eu? Meu Deus! Olha, fazer clipe é bom. É um privilégio, mas, ó, virada. É um privilégio, mas, ó, virada. É um privilégio, mas, ó, virada. Isso. Tá bom. Faz assim, né, Senhora? Tem que tirar com o dedo? O dedo dá certo. Vai, que agora vai. Ó, você tem que pegar bem daqui e descer. Tem que tremer. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá acordado? No dia dezoito, no aniversário. Nós estamos aqui ainda, gravando. E vamos até amanhã. De manhã. Tô feliz que eu tô passando meu aniversário. E trabalhando. Eu tô fazendo esse vídeo meio assim, né, camuflada. Porque vocês já sabem, né? Que só pode... É pra onde? Não é pra reto? Não é pra reto? Espera o carro. Espera o carro. Então. Como estamos, Carol? Sobrevivendo? Cadê aquela animação? Isso é café? É café? Bota uma. Ah. Cada vez que olho pra esses olhos negros. Meu desejo, milagro, atrever. Nossos corpos cheguem o mundo de canseiro. É o fogo. Vem de gasolina. Quem vai, quem vai. Ah. 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 Eu desejo minha água de bebê. Nossos corpos de quem andam de prazer. Ah. Pega fogo e feito gasolina. Queima, queima. Saluto. Saluto. E me... Oh. Ah, meu fiel. Próxima encarnação, papai do céu. Tá decretado. Eu vou vir de cara em rios. Não se esqueça dessa informação. Por favor. Eita, olha. Teile. Zaga. Olha essa cintura. Olha essa cintura. Olha essa bunda. Uh. Muito gata. Meu pai do céu. Carinho. 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 Parabéns pra você. Parabéns pra você. Que eu sou obrigada. E aí, Li, Martim. Se esconde aí. Não, continua. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Vou catucar seu boga. Vem catucar meu boga. Vou catucar meu boga. Tá nascendo sol no Rio de Janeiro. E a gente tá, o quê? 24 horas acordado. E vivos ainda. Bom dia. Quase acabando. É. Pode trazer elas. Pode trazer elas. Traz logo. E aí, Carol? Sobrevivemos? A mais um clipe. Soloto. Aquele momento que você chega em casa, depois de mais de 24 horas acordada. Ih, tem certeza. Plena no coração. Mesmo com cansaço. Que você tem todos os motivos do mundo pra agradecer. E eu tô me sentindo assim. Tô feliz demais. Vou descansar um pouco que eu tô morta. E depois eu vou comemorar o dia de hoje. Estrela aqui, nem fascina. Papi, 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 papi,quila, te aproximar. Só slogan que eu gosto de me enserar Só tô, só tô Só tô, só tô Só tô, só tô Só tô, só tô Esse amor Necesita palavras Necesita palavras Esse amor